Quando o Governo se recusou a atualizar salários, dizendo que a inflação era temporária. Nessa altura, todo o país sabia que a inflação era permanente e vinha para ficar. Mas finalmente é sobre os truques que gostaria de falar. E quero deixar um aviso aos pensionistas. O anúncio feito por António Costa hoje não é um aumento da sua pensão. O que António Costa está a dizer aos pensionistas é que vai rever essa lei e que vai fazer um aumento em baixa. Vai baixar, vai reduzir o aumento a que os pensionistas têm direito. Segundo truque, quem ouviu o Primeiro-Ministro e acha que o IVA de eletricidade vai descer para 6%, engana-se. Só desce para 6% a parcela do IVA que estava a 13%. No meio de todas estas medidas, sobra então o apoio extraordinário de 125 euros. 125 euros para pessoas, para famílias, para trabalhadores, para pensionistas que já perderam um mês de salário, um mês de pensão. É fazer as contas. Num salário de 1.200 euros anuais, um pagamento único de 125 euros equivale a 0,70% do seu salário ou da sua pensão. Um salário de 1.200 euros anuais, um pagamento único de 12.000 euros anuais, um pagamento único de 12.000 euros anuais, um pagamento único de 12.000 euros anuais.